Então, eu vou dar o verbo love e você vai falar para as quatro pessoas. Love, você fala I love, you love, we love, they love. Faz mesmo que seja para pegar a pronúncia, ok? O verbo é drink, bebê. I drink, you drink, we drink, they drink. Very good. O verbo agora é celebrate, celebrar. Esses R's em inglês, você tem que enrolar a língua lá no céu da boca. Drink, isso. Celebrate, yeah. Pessoal aí do YouTube, das outras redes sociais, vai copiando. Essa aula vai ficar gravada só por 24 horas, ok, pessoal? É pessoal basicão que está falando para mim que não está entendendo as aulas intermediárias. Então, vamos para o basicão. O verbo agora, então, vai enrolar o R de novo. Celebrate, celebrar, né? Amar, beber, celebrar. Então, vai. Eu celebro, I celebrate, you. Celebrate, we celebrate. Dá a dedada. E they, foto do seu pai, da sua mãe, foto de alguém, eles. Celebrate, they celebrate, ok? O verbo, então, agora é graduate. Repeat, graduate. Excellent. É me formar, me graduar. Então, vamos lá. I graduate, you graduate, we graduate, they graduate. Eles. Ó o dedo, sem o dedo não vai. O verbo agora é serve, servir, serve. Pega o caderninho, meu filho. Copia as frases que vai fazer você ter mais segurança na hora de falar. Serve. Servir e enrolei o R de novo. Serve. Repeat. I serve, you serve, we serve, they serve. Very good. O verbo, então, agora é like. É o joinha de gostar. Like. I like, you like, we like, they like. You have to repeat, ok? So, now the verb is put. Colocar, por. Put. I put, you put, we put, they put. Very good. I like, you like, you like.